Olá a todos, aqui é o Victor do canal Mundo Astronômico, bem-vindos a mais um vídeo E no vídeo de hoje pessoal vamos simular a importação do telescópio mais barato do site da Amazon dos Estados Unidos Por que é da Amazon? A da Amazon tem telescópios de várias marcas e no site da Amazon ele coloca o tamanho, a largura, a altura, todas as características da caixa Você vai precisar dessas características Geralmente os outros sites de telescópios, até mesmo melhores do que o Amazon, não dizem o tamanho da caixa final Então a gente vai ver o da Amazon, porque lá eles dizem o tamanho da caixa final E é dos Estados Unidos, porque a gente vai simular a importação pelos correios compra fora Muita gente pode estar pensando que eu estou fazendo propaganda dos correios Essa é a melhor forma que eu descobri até hoje de importar de forma legal Você podendo comprar aquilo Então isso pessoal, vai ser essa simulação da importação do telescópio mais barato A gente vai pegar um mais barato Que possa ser um telescópio útil Que sirva para alguma coisa Então já deixe seu gostei, se inscreva no canal Clique no sininho para receber as notificações e bora para o vídeo Ah, e se você ainda não conhece meu livro Qual Telescópio Comprar Vai estar na descrição do vídeo O link do site da editora e o site da Amazon Nesse caso, a Amazon do Brasil Você não vai precisar importar esse livro Lembrando Se a gente for lá Como eu escolhi o telescópio Eu fui na Amazon dos Estados Unidos E pesquisei Telescópio Eu coloquei, digitei lá Telescópio mais inglês Telescópio E apareceu várias coisas O primeiro foi esse telescópio E ele até mesmo fala ali Que não é um telescópio É um brinquedo Então por isso que a gente Nesse vídeo A gente não vai Fazer análise de telescópio brinquedo Que são telescópios muito frágeis Pode dizer assim Que eles não são telescópios em si mesmo Na verdade Esse aí Muita gente pode falar Que a gente vai também incluir As lunetas Que a gente pode dizer Que luneta É telescópio de lente E telescópio mesmo É telescópio de espelho Então a gente vai Nessa classificação A gente vai utilizar Lunetas Também Como as lunetas Nessa abertura São mais baratas Vai aparecer a maioria aqui Então Eu não O primeiro de todos Foi esse Esse é EduToy Toy Toy é brinquedo em inglês Mobile Ele diz que Ele deve ser Uns 20 milímetros 30 milímetros E ele diz que É um telescópio de brinquedo É pra criança Então a gente não vai Usar tais telescópios E não A gente não vai A gente vai utilizar O A questão Porque tem vários Vendedores no mercado livre Por exemplo O telescópio Que a gente vai analisar Ele tem um Um vendedor Que é um pouco Mais caro que ele A gente vai utilizar O valor do Mais barato Pode ser que Esse não seja novo Eu não lembro Se era novo ou não Então a gente vai E Eu acho que A gente vai utilizar Apenas Os telescópios Novos Não me lembro Se eu usei ou não Agora Falando sobre Esse método Dos correios Você cria uma conta De graça Pessoal De graça Você cria Sua conta E você ganha Um endereço Lá em Miami Uma suíte O nome é suíte Com a sua suíte Você Quando comprar um produto Envia pra suíte E na suíte Eles vão enviar Pra você No Brasil É simples assim É fácil De receber Você tem Transparência Total Você vai saber Quanto de imposto Quanto de imposto Lá nos Estados Unidos Quanto de imposto No Brasil Quanto A tarifa Alfandegária Tudo 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 Vai ter pra você E vai ser Totalmente Transparente Por isso que eu gostei Desse método Que funciona Desde o início De 2019 O ruim É que Você vai ter Um mínimo Como assim mínimo O mínimo De comprimento É 16 cm O mínimo De largura É 11 cm E mínimo De altura É 2 cm E o máximo É 105 cm Somando tudo Não pode ficar Menos do que 29 cm Nem mais Do que 200 cm Então você tem Uma limitação Do que você pode Importar Porque essa suíte Deve ser um Um lugar Um armazém Pequenininho Então não dá pra Colocar qualquer coisa E no máximo 30 kg No máximo 30 kg Aí a gente vai simular Aqui A gente vai precisar Do valor Em dólar Peso em grama Comprimento Altura e largura Tudo em centímetro E vai ter Que dizer Se é livro Ou não é A gente não Tá mexendo em livro Eu já fiz Um livro Um vídeo Sobre livros Dessa importação Que eu acho Que não dá Pra fazer Muito de livro Não Porque o livro Tem que ser Um pouco grande E bora Pra lá Esse é o Telescópio Que eu falei Que é um Telescópio Mesmo Ele tem 50 mm De abertura E é de uma Marca Famosa A marca Ioptron Ela faz Montagens Incríveis Tem até No site Telescópio Com dois L's Várias Montagens Da Ioptron Uma montagem Uma Eles fazem Telescópios Muito Muito bons Mas No Brasil Eles não Vendem Eu não Creio que Isso É importante Pedindo Comprar o vendedor Pra importar Talvez importe Mas não Tem No site Deles Esse Telescópio Que é um Telescópio Com a montagem Muito frágil Um tripé Muito frágil Mas Ele Não Custa Esse 29,87 Como eu falei Pra vocês A gente vai Escolher o Vendedor Mais barato E o Vendedor Mais barato Vende ele De 26,99 Fica uns 27 reais Aí Fica Deixa eu Ver 27 6 Uns 110 reais Mais ou Menos Por aí 110 514 Por aí Por aí Então Esse telescópio Que a gente vai Analisar É o Ioptron Iexplorer 50AZ Refrator Telescópio Azul É um Telescópio Que tem 600 Milímetros De distância Focal Vem Com Duas Oculares Vem Com Uma Buscadora Tudo De mais Barato Possível Tripé De alumínio Diagonal Tem Uma Diagonal E Ele Diz Que É Ideal Para Quem Tá Começando Com Telescópios E É Isso Ele Eu Abaixo Vou Lá Pro Final Da Do Anúncio E Vai Lá Dizendo Que A Caixa Dele Tem 8.7 Inches 28.7 Inches E 3.5 Inches O Primeiro Vai Ser 22 Centímetros De Comprimento 57 De Largura 8.8 8.89 Altura E Ele Também Precisa Da Massa O Peso Ele Vai Ser De 3.04 Pounds Que É A Mesma Coisa De Um Pouquinho Mais Do Do Que 1.378 Gramas Eu Tirei Ali O Depois Do Zero A 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 O Preço 26 E 99 Esse Tlaxcópio É Muito Barato Mesmo Peso É Em Gramas 1.378 É Leve Comprimento 22.2 10 8.89 Na Altura E Largura 57.66 É Livro Não É Livro Então A 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 Aqui Você Vai Simular O Endereço Lá Em Miami A Sua Suite Você Coloca O Seu CEP Ali No CEP De Destino Se Você Não Souber Seu CEP É Só Clicar Ali Não Sei O CEP Que Ele Te Manda Para O Site Dos Correios E Você Vai Descobrir Qual É Seu CEP E Aqui O Tipo Envio Esse Que É Um Envio Normal Normal Simulou O Total Deu Quase 3333 3333 32 Centavos Eu Achei Caro Você Acha No Brasil Telescópios Com Abertura Maior Do Que 50 Milímetros Mais Ou Menos Por Esse Preço Estou Achando Caro Só O Produto Pessoal Foi 103 Muito Baratinho Falei 110 Estava Errado É 103 O Imposto Você Vai Ter Que Pagar Um Imposto Da 71 Reais O Que Encarece Mesmo É As Tarifas Alfandegárias De Imposto Manuseio Lá Nos Estados Unidos Só De Manuseio Nos Estados Unidos 45 Reais Frete Internacional 15 Reais Despacho Postal Do Brasil 15 Reais Distribuição No Brasil 82 Reais E O Imposto Que É Mais Um Pouquinho Mais Até É De 71 Reais Lembrando Que o dólar Ele utilizou 3.8 Que é o do dia Creio que Seria No dia Porque o dólar Tá variando Bastante Chegou Até 4 Reais Agora Ele Diminuiu Para 3.8 O Que Eu Acho Será Que Vale A Pena Eu Não Acho Que Vale A Pena Pessoal Eu Achei Muito Caro Em Relação A Outros Telescópios Que A gente Pode Comprar No Brasil E Não Precisa Pagar O Imposto Mas É Um Telescópio Barato Barato Não Sei Se É Ele Não Acho Que Não Se Compara Com Os Telescópios Brasileiros Eu Acho Que Não Vale A Pena Decisão Final Não Vale A Pena Importar Esse Telescópio O Mais Barato Ele Se A Caixa Fosse Um Pouquinho Menor Talvez Seja Melhor Dasse O Envio Diminuísse O Preço Aí Valeria A Pena Porque Pessoal Você Como Deixa Anotar Aqui É Esse Preço Você Já É Com Frete Não É Um Telescópio De Uns 60 Milímetros Vai Ser Quase Isso 300 400 Reais Mas O Frete Eu Acho Que Não Vale A Pena Não Vale A Pena Mas Se Você Quiser É Uma Opção Uma Opção Onde Você Pode Comprar Deixa Eu Ver Aqui O Nome O Ioptron 50 Az Um Telescópio Mais Barato Que Você Pode Encontrar Em Os Lugares Pode Ser Que Não Seja O Que Tenha O Melhor Custo Benefício Tem Isso Tem Outros Telescópios Que Eu Acho Que Já Fiz Um Vídeo Falando Daquele Telescópio Dolby Zoniano Pequenininho A Caixa É Pequenininha E Fica Muito Mais Barato Você Podendo Comprar Aqui E Às Vezes Fica Mais Barato Ainda Do Que Marcas Famosas Como Sky Watcher Eu Já Fiz O Vídeo Eu Acho Que Já Postei Deve Estar Em Algum Lugar Nos Últimos Vídeos Postados E É Isso Pessoal A Entrega Em Até 10 Dias Úteis Isso Eu Acho Muito Rápido Pessoal Muito Rápido E Lá Nos Estados Unidos É Mais Rápido Ainda Entrega Show De Bola O Problema É No Máximo É 30 Kilogramas Mas Ainda Não Entendi Muito Bem Como É Que Se Faz O Pagamento Se É Depois De Tudo Com Cartão Deve Ser Com Cartão Internacional Eu Estou Pensando Em Comprar Um Livro Mas Imposto Lembrando Que O Máximo De Comprimento Não Pode Ser Mais Menor Do Que 6 Ponto 29 Inches Largura Não Pode Ser Menor Do Que 4 Ponto 3 Inches E Altura 0.78 Inches Tem Que Ser No Mínimo Isso E Já Deixe Se Se Inscrever No Canal Clique No Sininho O Vídeo De Hoje Foi Bem Legal A gente Descobriu Que O Telescópio Mais Barato Da Amazon Não Vale Muito A Pena Não Fica Um Valor Comparável Com Telescópios Daqui Do Brasil No Brasil Sai Um Pouco Melhor Lembrando Que Você Pode Dizer Mais Do Brasil As Marcas Não São Tão Conhecidas Dessa Faixa De Preço Então Aí Sim Eu Acho Que Vale A A Pena Estar Ioptron Lembrando Que É Um Telescópio De Super Entrada Super Entrada Mesmo Ele Tem Um Básico De Tudo Todos Os Acessórios São Os Mais Baratos Possíveis Então Não Espere Grandes Coisas Com Esse Telescópio Principalmente A Imagem Do Telescópio Pode Ser Que Deixe A Desejar Bastante Esse Pessoal Deixe Se Eu Gostei Como Descópio Comprar Eu Vou Deixar Na Descrição Do Vídeo O Link Do Site Do Editor E O Site Da Amazon Valeu Pessoal Tchau